Olha o Titanic, vai! Vai lá, agora vai! A única coisa que você não pode fazer é apertar o subaco da pessoa. Sejam todos bem-vindos a Kassia. Oi Kassia! Oi Kassia! Bom, quem tem rinite alérgica me entende. Ó! Eu tô com pouco. É... Mostra aqui os coqueirinhos. Cheio de coqueirinho a cidade, desde lá de trás. Você queria coqueirinho, não queria? Vai virar esquerda já já, hein seu guerreiro. Chegou a hora! A hora! Essa é a hora! Nunca andei de balsa, vamos andar agora. Você nunca andou de balsa? Nunca! Você já andou de balsa? Você sabe qual é a corrente de prova de água, né? O que que é prova de água? Vamos lá! A gente tá na filinha aqui, ó! Filma pra nós aí Helena, vamos ver. Tem dois carros à frente. A gente é o terceiro carro. Oi gente! Oi! Oi! Olá! Bom dia! Acha! Posso falar com vocês rapidinho? Vamos lá! Prazer! Meu nome é Márcia. Tô vendendo umas bolachinhas pra dar uma força em casa. Com a água, brisa, porque eu... Vamos levar um monte, você está me dando uma força. Vou fazer uma pergunta. Tem que saber nadar? Bom... Márcia... Só pra saber. Não tem perigo passar isso na mão. Se eu te falar... Eu não sei nadar, eu não arrisco. Porque como a água... Posso filmar você falando isso? Não, desfaz a pergunta. Eu vou voltando aqui agora. Não, sabe por quê? Porque assim, tá vendo ali onde os meninos estão? Ali no barco? É ali que afunda, né? Não, tá tudo fundo. E aí, seu guerreiro, bora? Ah, minha filha, normalmente tem o quê mesmo? Vamos virar? Que virar, vamos entrar no barco, minha filha. Mas se afundasse, se subenadasse, você vive, senão... Mas você viu o fundo alguma aí? Não, mas eu já vi ela estar com um problema no meio. Eu estava no meio dela quase como... Ah, moço! Não! Da próxima vez vocês pensam duas vezes antes de fazer perguntas, tá? Mas tipo assim, ninguém morreu, tu não morreu, né? Não. Não, não. Já que eu fiquei com medo, eu fiquei. Entre mortos e feridos, só vai um citou. A gente acabou de descobrir que a balsa já deu problema. Faz tempo isso aí? Olha, faz uns três meses atrás. Ainda bem que... Não, não tem problema. Eu pensei que ela ia falar faz três dias, tá ligado? Gente, manutenção. Foi você que fez? Não, eu pego pra revender, mas ela é muito boa. Boa descreta aí. Achei que já ia. É boa mesmo? É? Vamos ver? Agora em relação a nadar, quem sabe nadar aproveita. Agora eu só faço a vontade. Ninguém vai aproveitar aqui então. Entendeu? Eu não arriscaria se você não soubesse nadar. Mas minha filha, você sabe de onde a gente veio, minha filha? Passa muito caro por dia aqui? Não. No interior de São Paulo. Perto de Ribeirão Preto, São Carlos. Passa muito caro por dia aqui? Passa. Passa. Mas depende do dia também. Ei, tranquilo? Não tem medo de morrer não. Tenta arriscar, né? É hora de fazer nadar. A vida é feita pra viver. A vida é feita pra viver. Eu tô nisso. Eu não arrisco não. Ah, porque? Eu não tenho medo de nada, mas eu tenho medo de morrer afogada. Morrer afogada eu tenho medo. É. O que você achou da moça que tá todo dia aqui vendendo docinho e falou pra você que é tranquilo, não tem problema nenhum. Que há três meses atrás deu problema e ela falou que ela não tem coragem de subir na balsa. Nem me fala uma coisa dela. Ei, vamos, vamos, vamos. Pode sair de balsa? Vamos voltar. Não se arrisque. Bora, Helena. Tu curte uma balsa? A moça disse, não se arrisque. Gente, eu tô em dúvida. Como é que é a balsa? A balsa é tipo assim, é um barquinho que você entra com um coelho de água. Mentira. É tipo um... É tipo um... É hora da balsa. Galera, pra quem não sabe o que é uma balsa, é isso aqui, ó. Deixa eu chegar lá perto pra vocês verem. Se eu posso andar por aqui, eu não sei se eu posso, mas vamos lá. Não tem proibido cadastro? É, tá de boa. Aqui tem umas informações sobre a balsa. Falando que pra lá é Delfinópolis. Ah, que mais que tem ali? Vamos ver. Ah, tá falando tipo o guia, né? Tipo, serrinha, quantos quilômetros pra frente, vale da Gurita. Mas beleza. Isso aqui é uma balsa. Os carros, eles entram ali. E sai por aqui. E a alma fica deste lado, enquanto a balsa vai pra aquele lá. Preparado, mamô? Preparadíssima. Tô até com bolachinha. Então vamos, então. Uma coisa que eu achei interessante aqui, ó. Que aqui é o mapa da cidade Delfinópolis que a gente vai. Ali tá explicando o que tem na cidade, né? Morna vai ficar pra trás. Corre, corre, corre. Quase que ele fica pra trás. Vamos pegar o carro. Entra no carro. Eu aceito. Quem vai passear de balsa? Uh, 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 uh. Olha o passeio de balsa. É o passeio. O pai, o pai. É tipo um barco, gente. É legal. É tipo um barco. É tipo Gitanique, mais ou menos. É tipo Gitanique, mais ou menos. Oi, Vanderli. Oi, Vanderli. Tá com medinho? É legal, não é? É só uma barça. Do jeito como a moça tava falando, eu achei que aqui era tipo velho, sabe? Se passou tanto medo. É. Só que é tranquilo. Ó, se fosse igual aquele barquinho... Não dá pra ver. Tava lascado. Mas, tranquilão, muito tranquilo. Super recomendo. Aquela que tá fazendo fotinho, ó. Pra quem tem medo de nadar, tá aí, ó. Fazendo fotinho. Tá tranquilo? É nóis. Tá tranquilo? Tranquilo e calma. Vamos ver aquele rapaz que tá tranquilo, vamos ver lá. Nem se move. E aí, dá pra dar umas labirintites? Oi. Dá pra dar umas labirintites aqui ou não? Ah, tá bom. Ah. Oi, Helena. Tudo melhor, hein? Tudo melhor. Tudo melhor. Segura firme, hein? Segura firme, hein? É. Vamos encontrar assim o Titanic. Olha o Titanic, vai. Olha lá, pera, pera. Vai. 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 Enroscou? Aqui, aqui, ó. Meu Deus. Eu não sei se eu venho. Vai. Agora vai. 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 Ai, meu Deus. Cria a mente calculada. Ela falou que ia fazer isso. A única coisa que você não pode fazer, é apertar o subaco da pessoa. Titanic, parte 2. Pode ficar tranquila, viu? Titanic, parte 2. Eu não quero mais nem a parte, nada. Aquele pôr no subaco. Ela não entendeu que você apontou o subaco. Eu vou lá apontando pro carro. Bom, acho que a gente não quer usar aqueles colheres ali, né? Acho que isso aí. Estamos chegando, hein? Vamos lá. 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 Música Gostou do passeio? Amei Aquela moça acho que ela é um pouco dramática Gostei mesmo, muito legal E aí seu guerreiro, passou bem? Agora é dramática ou perigo Se eles desconhecem Não é pra ver, é dramática É nada Achei, a moça é dramática Achei tranquilo Achei tranquilo Faço de novo pra voltar André, qual seu relato Sobre essa situação que a gente acabou de passar? Ela não tá branca, tá pálida Não consegue falar ali Ainda a Banta chegou agora e falou Agora eu vim ficar com você Agora que acabou Você tava com medo, André? Nunca Jamais Nunca ele vai te falar a verdade Tchau 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 Tchau